O professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, o FPE, Jorge Zaverucha, de 55 anos, foi condenado ontem pela Justiça Federal de Pernambuco. Ele foi acusado de assediar uma mestranda e funcionária da universidade em maio de 2011. Por não ser reincidente em crime doloso, Zaverucha deve cumprir a pena de um ano e nove meses em regime aberto. O professor cientista político Zaverucha, que teria tentado apalpar os seios e as nádegas da aluna durante uma orientação, foi condenado à perda do cargo público que ocupava 20 anos, ao pagamento de 50 mil reais a vítima em virtude de dano moral cometido e a prestação de serviços em uma entidade pública durante uma hora por dia. Ainda vai ter a obrigação de entregar mensalmente, durante todo o período da pena, 10 cestas básicas no valor de 100 reais cada a uma instituição carente. Olha, é bom lembrar, o professor Zaverucha era, ou é, né, é um dos mais prominentes cientistas políticos do Estado de Pernambuco. Inclusive, indispensável em coberturas políticas, não apenas aqui em emissoras de rádio, rádio, televisão, jornais, em suas análises, coberturas políticas. Tá? Como em todo o Brasil. Você vê aí, é uma palestra dele na Folha de São Paulo. Vai deixar entrar açúcar. Olha ele, ó. Vamos botar o áudio. O dilema é por parte de Israel, a coisa é complexa, a mesma coisa é cimento. É preciso que casas, hospitais e escolas sejam reconstruídas? Lógico que é. Mas qual é a garantia que o cimento que vai entrar vai ser usado para isso e não para a fabricação de túneis? O problema do professor Zaverucha é que a aluna, uma moça muito bonita, tá certo? Ele era o orientador do projeto, né? Todo mundo que já fez uma universidade sabe que quando vai fazer um projeto de final de curso, tem que ter o orientador. O orientador é um professor. E sabe-se que existe toda uma pressão na orientação. O professor pega, às vezes manda voltar, entendeu? Fala, ó, não dá, não dá, não tá legal, não é por aí. E aí ele manda fazer tudo de novo. Ele é o orientador, né? E ele era o orientador num curso já de mestrado, tá? Você vê a importância. A aluna já tinha notado que ele, em certos momentos, estava indo longe demais. E com um negócio de cantadinha, não sei o quê, isso é o depoimento dela, tá? Ela é uma moça casada, tá? Uma moça casada. A informação de que ela chegou, inclusive, isso poderia ter acabado muito mal, que ela já tinha comentado com o marido dela. Você vê que o dia tinha acabado numa situação muito pior, tá? Ela já teria comentado com o marido dela, aí... No dia que ela foi lá apresentar mais uma vez a questão da orientação, que tem os incômodos frequentes, ele, no primeiro momento, tentou pegar nos seios. Chegou a tocar os seios. Quando isto ocorreu, já estava valendo a nova legislação do estupro. A nova legislação do estupro. Esse tipo de ato de pegar em seio é, na nova legislação, estupro. Considerado estupro. Mas foi além. Ela tentou sair e ele teria pego nas nádegas desta jovem que é casada, que ele era o orientador. Isso o relatório da delegada da mulher, que concluiu o inquérito. Por se tratar de episódio que aconteceu em um prédio federal, em prédio federal, foi no prédio da universidade. O professor foi condenado na Justiça Federal. Ele perdeu o cargo. É claro, tudo no Brasil cabe recurso, tá? Mas, nesse momento, a decisão da Justiça é que ele perde o cargo. Não vai pegar um dia de caderno. Não vai pegar, se tira aí, a decisão. Não vai pagar a cesta básica, que é o primário. Não tem nenhum crime doloso que tenha praticado anteriormente. Tudo isso foi decisão judicial. Mas perdeu o cargo e vai ter que pagar uma indenização. A jovem que teria sido ofendida por ele, no que se consignou tentativa de estupro, 50 mil reais.